Preciso dar um jeito Preciso de alguém Esse alguém tem que ser quem eu amo Tem que ser quem me ama também Se não há verão sem calor Se não há inverno sem frio Também não posso viver sem amor A minha intenção ninguém imagina Vou dar um jeito nesta ânsia que não termina A vida que eu sonhei não foi assim Na sombra da noite e ao raiar do sol Quero o meu bem juntinho de mim Se não há verão sem calor Se não há inverno sem frio Também não posso viver sem amor Ninguém sabe ainda quem eu estou amando Mas é por um grande amor que eu estou lutando Pra quem me ama tenho muito amor pra dar Meu Deus eu não vejo a hora Desse bendito dia chegar Se não há verão sem calor Se não há inverno sem frio Também não posso viver sem amor Se não há inverno sem frio Se não há inverno sem frio Se não há inverno sem frio Obrigado.